MÁQUINA DE GUERRA DE HITLER Precisamos invocar nossa força para ser o baluarte contra a opressão. O ataque nazista vai ser o nosso maior teste. Mas com nossos aliados, precisamos enfrentá-lo e derrotá-lo. MÁQUINA DE GUERRA DE HITLER 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 POR Fetes do ano, SERÁ weibo . SEMPRE FO DIFÍCIL ME SAIR MELHOR DO QUE VOCÊ MAS NÃO VOU DEIXAR DE ITAMIAL . A CIDADE NO BRASIL 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 Ei, Nelson, é pra isso que você treinou Agora pega aquele torpedo Você consegue? Sim, senhor Jesus De pressa, antes que recarreguem E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean Bem-vindo ao Canal 3 Games Bom, jogo diferente no canal, lançamento Espero que vocês curtam, tá? Vou estar tentando Fazer mais gameplay se vocês apoiarem aí Então deixem nos comentários O que vocês acharam Dessa primeira missão que eu vou tentar fazer E se vocês querem mais, beleza? Fico no aguardo da Resposta de vocês, ok? Vamos nessa aí O Jean Tá na guerra Quer dizer, tá no mato, né? Se tem guerra mesmo que é bom Nada Já vai morrer já Ó o Jean morrendo O Jean Não tem nem um cara médico aqui Pra me ajudar, por favor Meu médico Não vai, tio Mata o cara lá, tio Ô, tio Mata o cara lá, tio Aí é eu que tenho que fazer tudo mesmo, viu? Tá louco É tudo jão É tudo jão Beleza, tio Beleza, tio Depois de abrir caminho Continue avançando pro bunker Ok Cadê o torpedo? Tá aqui Deixa eu ver se eu coloco Estamos quase lá Demedeiro é tanto, fi Vai lá, Lajão Puxa isso Explosão Vai lá, Lajão Tô precisando de vida Quero vida, cara Corre, Jão Corre, Jão É o cara vivo aqui Ah, vai sim Os caras lá em cima Será que eu consigo tirar nele? Não tirei Oi Ah, não vai adiantar tirar, né? Tem que ir por aqui Vambora Larga daí, rapaz Tô precisando de um médico, cara Vou morrer aqui, subvenete Essa querida tá bem feia Aqui, toma Valeu, chapa Aí sim eu dou valor, hein Vai da frente Vai da frente o Jão Tá com pressa Muito bem Aqui vamos nós Bora sim, hein Dois tirinhos pra cada um Nossa Sorte que tava atrás de mim A granada, rapaz Cabecinha Só a cabecinha pro Jão, hein Obrigado, tio Dá um kick médio Aí sim Bora Não dá pra avançar Vai fugir não Andar Deus, você acha que eu vou ficar ali? Você é louco, rapaz Você viu a granada? Vou usar um kick médico aqui Vambora Não sobrou nada Não sei, né Jão Fazer o que, fi? Cadê? Você falou aqui em cima, cadê? Não vai fugir não O Jão atirou pelo meio de máximo Já era Tem um aqui, né Tá ficando louco, fi? E aí, tio? Por aqui mesmo? É, né Bora Louca a cabeça É alemão, né Só no headshot Tá, calma aí Calma aí Vamos ver que eu já jogo Vai daqui e chegar Fazer assim pros caras Jogando granada Dá um kick médico Isso, valeu Ih, agora tô precisando de munição, cara Pegar essas armas Fluxas aqui Vai que vai, né, tio Fazer o que? Certo, cara aí, tio Essa arma aqui é ruim pra caramba Vou dar a volta por aqui Ah, morreu Olha lá Viu o Jão Viu o Jão Se assustou Pegar outro tipo de arma, cara Que ela não dá, não Vá cá, Jão Vamos, vamos Ô, tá sentindo mal, tio Temos que chegar nos bunkers Olha o cara Tentando matar meu amigo, mano Você é louco Hã? Você é louco? Bora, Jão Pede Aqui Olha o Jão Agora, pô Tem granada, né Pera aí que eu já dou Granada Pera aí que eu já dou uma granadinha pra vocês Pera aí Lançando granada Toma Pega aí, filho Obrigado, tio Pô, dá uma vidinha aí Obrigado Vai, chegado Essa arma é boa, hein Vai que vai Vai fugir não Pode ir não Opa A esperta Isso, mata ele Mata ele Mata ele A munição, cara Ok, pegamos todos Vamos lá, vamos lá Vamos, fi Calma Tem ninguém Pode vir Tá limpo Por enquanto A próxima onda de assalto Não vai conseguir desembarcar Continuem A artilharia tá atacando nossos navios Sim, senhor Certo que a bezeja, Jão O cara fugindo Fugir não O que foi, tio O que você quer, tio Quero munição Cadê o amigo que tem munição Eita Vou avançar Ó, presentinho pra vocês Presentinho pra vocês, tá Aí, ó Não tem munição Aqui, aqui Aqui tem uma arma Nossa, o lanche tá achando Agora vocês estão no mato Toma Toma Morra Morra Queima no inferno Louco Ai, ai Larga dele Vou pegar uma arma aqui Passa um ali, ó Ah, eu O nosso amigo Ixi Botassei aqui Ixi Acabou a bala Aí não, fi Acabou a bala Nossa E a arma que eu peguei Pouco ruim Agora sim, fi Agora eu virei Rambo, hein Ó Cadê ele Coloca a pecinha Aera, sim Camba Eita Vou carregar aqui Cadê o tio O tio da vida aqui Dá uma vida aí Beleza Obrigado Não vazar Sou Rambo, mano Sou Rambo Coloca a cara A água do meu amigo aí, rapaz Tá ficando louco Morre Vai, cambada Tá com medo? Vamos Ih, acabou a munição Não tem bala aqui Não tem nada Tem que pegar a arma Do cara aqui Aqui O teu amigo Que tem que carregar munição Aqui, cara Ó Ó Olha lá Tudo acabando munição Fui Isso Tá ficando louco Beleza, tio Falou Tá falado Vai que vai, ó Ai, meu pai Vambora Eu com essa arminha Me chuluca aqui Avançando Ó a granada aí, fi Tem um cara tirando lá de cima, cara Olha que cê é da mãe Deixando um amigo sozinho, né Ó o cara ali, tio Lá vamos nós Morre Eu preciso de arma melhor, cara Essa arma aqui é muito ruim Bora, tio Com lança Nossa, mãe do céu Vai, tio Vai, tio Vai, tio Isso Aí, garoto Ai Nossa F, F, F F, Jão F, Jão Aí, Jão Pega pra C, Jão Vai na cabeça, ele Aí, garoto Mais um Boa Cê tá louco Vai, não Acompanha aqui, amigo Não consigo andar Merda Me tire daqui, cacete Ô louco Vamos tirá-lo daqui Vem, venga comigo Bora Peguei uma vidinha aqui, fi O negócio tá bravo Tô sem munição, sem nada, cara Temos que chegar naquele posto médico Na sua esquerda Vambora, tio Vambora Eita Temos que nos proteger Tudo aí, cara Tudo aí São muitos Vambora, vambora Está limpo Vamos Vamos chamar isso de limpo, porra Você tá no barro, pi Não tá limpo Nossa, mãe do céu Aguenta firme Eita, onde que eu vou, cara? Margem, cara Fique de cabeça baixa Chegou eles Não param de vir Acabou Acabou a bala Nossa Ele foi eliminado Vamos Não, bobo Cardão tirando Ele foi eliminado Imagina Temos que ir Rapaz, eu não tenho Não tenho mais munição Te peguei Vai, vai, vai Vai, vai Sai daqui Você tá louco Podemos descer aqui Ai, João Estou aqui Ai, desespero Ela tinha acabado a munição Agora tem munição Ah, cara Eu tô sangrando Só mantém pressionado Tá quase lá Imagina, vambora, vambora Bora, João Bora, João Rascos desse defunto Subam aqui Anda, anda Ai, João Ai Não consegui, né? Tá Fique comigo Médico Preciso de morfina Na bunda, João Dá na corda Dá na bunda Aguenta firme aí Aquelas mulheres em Paris Estão te esperando Sério É claro que sim Que tal Que tal eu dar uma olhada Na sua de novo Tô louco, hein? Tá de brincadeira? Tudo bem Eu Depois que morre Não reclama, né? Eu não enxergo bosta nenhuma Eu vou Descansar Aqui Não, não, não Você tem que ficar acordado Ei Daniels Tô aqui Me ajuda Alguém me traz O maldito médico Deixa comigo Vai Vou pra onde, filho? Tá louco Ele vai cuidar dele Preciso de você comigo, Daniels Escutem Tem um canhão GPF Na fazenda Perto da estrada Tá destruindo a praia Vamos indo Vamos voltar por vocês Pô galera Pra não estender muito o vídeo Eu vou ficando por aqui Eu acho que tá salvo Né? Eu não vou fazer capítulo por capítulo Porque eu tava vendo Eu acho que demora mais ou menos 40, 50 minutos Então Por parte aí Eu vou tentar estender o vídeo até uns 30 minutos No máximo No máximo 30 minutos, tá? Deixem nos comentários Se vocês vão querer Que eu faça a continuidade Assim como eu já falei pra vocês, né? Sempre apresento o jogo Se tiver o apoio Eu continuo Se não tiver Pelo menos o jogo Foi apresentado pra vocês Na versão do Jão aqui Beleza? Se você é novo no canal Já faz parte do canal Dá uma olhadinha na sua Na playlist do lado esquerdo aí Tá bem bacana Muita gameplay pra você assistir Eu vou ficando por aqui Forte abraço Valeu E Fui